Eu não acredito que vocês não tenham prazer de passear com os cães de vocês. Vocês não imaginam o quanto isso é prazeroso. E o que eu vou falar pra vocês é o seguinte, se vocês não conseguem fazer isso, a culpa, desculpa, mas a culpa é de vocês. Pelo seguinte fato, de uma hora pra outra vocês têm um cachorro, adquiriram e dane-se, e não preciso saber da raça, não preciso saber como foi, se foi compra, se foi adoção, se foi resgatado. Então, beleza, e aí vocês não ensinaram o cão a nada e saíram pra passear com o cachorro. Gente, o cachorro tem um comportamento natural. Primeiro, que já não é natural usar guia, usar ou colar, ou coleira, ou peitoral, ou qualquer coisa do tipo. Então já tem algumas coisas aí que já tá errado. Primeiro, a gente precisa fazer um processo de sensibilização a esses aparatos. E o segundo, a gente precisa ensinar o cão a passear. Então, isso acontece ou isso começa gradativamente dentro das nossas casas. Entendam o seguinte, a relação do passeio. Pensem em uma planta, em uma plantinha, num vazinho, que ela florir, ela dá flores. O que a gente precisa fazer pra que ela dê flores, pra que ela, pra que tenham flores bonitas? A gente precisa regar a planta, trocar areia, cuidar do de baixo, cuidar do que tá fora, que tá fechado no vaso, pra que ela saia uma bela flor. Então, a relação do passeio, ela tá literalmente ligada a isso. O que vocês não vêm fazendo é o seguinte, vocês querem a flor, mas vocês esquecem de cuidar da terra. Vocês esquecem de regar a grama, vocês esquecem de molhar, de regar a grama, de trocar, de pôr um adubo, pra que ela seja uma boa flor. Então, gente, não adianta de uma hora pra outra vocês acharem que vão resolver problemas do passeio de vocês, se vocês não treinarem. Tudo, tudo, tudo que eu tô falando, falando de xixi, falando de cocô, óbvio, de necessidades, falando de destruição, falando de passeio, se você não colocar a mão na massa, não tiver realmente engajado em fazer acontecer, não existe um peitoral, uma guia, uma coleira, um colar enforcador, um colar sei lá o quê, que vai resolver esse problema pra você. Obrigado. 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 Obrigado.